O pré-festa é o mais legal É? Tá legal também gravar isso aí É, o making of Toys Tá piscando? Ninguém tá me vendo Ó, ó Não é Eu não só liguei o alarme do mundo Se tu ver a mão do batendo Cortado a Jessica, já tava dormindo já Então vá Não, ela tava cochilando Uma hora dessa eu devia estar na P-Vari, gente Eu tô matando a aula Abra a porta e ele só vê se eu não tava lá Olha, o dia que tu botou o ano Tá tendo a peste Cara, é um ano, meu Ah, é de branco? Não, o ano branco o único que eu conheço é o teu Ah, é porque tu nunca pegou o tarona com ele Tu fica parado com uns 20 mil Ele trabalhou Ele não trabalhou 4 anos com o ano É, que pior, né, velho Agora eu não sei A prova, se não tá me dizendo que ele firma Não existe, né, cara Eu entrei no mundo errado Qualquer coisa era só largar uma escada em cima Já era Já era de brecha Já tá atrasada Fico vendo Eu odeio atraso Mas atrasada é por um bom motivo Ela vai justificar depois Ela vai o quê? Ela tá sentada aí, ó Ah, parece o Marcos olha daqui Olha, depende de dia ela pode estar bem arrumada Não é capaz nem... nem rio rápido Não, é Pode, pai Quer ir pra ir aqui à TV? Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Vamos lá. O que é isso? O que está acontecendo nessa casa? Você está louca? Está fazendo nada? Nós fazemos uma primeira boa saúde, Ca... shelters. Ela está fobada comيرة. Surpresa! Oê? Oh, que demora! Que demora! Eu falei que ela era tortinha, eu não ia ver o que é isso. Se fosse um assalto. Ai, obrigada. Se isso fosse um assalto, o Rafa passeou em toda minha vida. Ai, eu estou mais mal. Não chora, ó. Ela só se ligou porque eu estava com a câmera quente, eu estava aqui assim. Eu estava aqui assim. O Rafa, que estragou os dedos. Tá, mas aí elas começaram a me chamar, daí eu mandei te guardar essas coisas, não deu com nada. Tipo, tu nunca larga as coisas em cima do sofá. Não, o Bessa vai vir na casa. E ela olhou, olhou, olhou. Ai, gente. Eu falei que você tinha que pôr no piscar vídeo pra enxergar. Não, mas mais que aquela luz piscando no escuro ali, ó. Tem que ir lá no arranjo ali, que ela estava piscando no escuro. Ah, onde? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Eles estavam há 20 minutos planejando todo o crâmetro. Não, há 20 minutos eu estava ali, com a câmera, com a perna. Ai, obrigada. Até marquei a ortopedista já. 3 minutos, gente, que ele ficou agora lá em casa. nimmt, atrás em casa. Entonces aqui, ó. La chaîne ...